O Seminário Estadual da Cultura do Lúpulo no Rio Grande do Sul, realizado na Expo Inter, apresentou o mercado crescente e o potencial de expansão da cultura. No Rio Grande do Sul, 41 produtores cultivam lúpulo, foco de pesquisa desenvolvida por um grupo de instituições que fazem parte da Câmara Setorial Temática de Bebidas Regionais. Alguns resultados dessa pesquisa foram apresentados durante o Seminário Estadual da Cultura do Lúpulo no Rio Grande do Sul, realizado na 45ª Expo Inter, que teve como tema o Lúpulo no Brasil, Realidades e Perspectivas. Hoje nós temos um cenário bem promissor para o Lúpulo no Brasil. É uma cultura extremamente nova e a gente está falando de 5 ou 6 anos no Brasil, então tem muito a evoluir. Mas o crescente mercado das micro cervejarias faz com que a gente tenha uma demanda latente ainda no mercado. É um mercado que movimentou cerca de 90 milhões de dólares ano passado e que hoje a produção nacional equivale só a 1%. Então tem bastante a ser explorado e bastante potencial nas regiões. A gente está tendo produtividade semelhante às internacionais e com a qualidade igual ou superior em várias regiões do Brasil. Hoje o Rio Grande do Sul, de acordo com a última pesquisa da ProLúpulo, é o maior estado produtor, mas ainda tem muito a se atualizar, mas é um dos estados mais promissores. Com grande potencial e mercado em expansão, o Lúpulo se revela como uma alternativa de produção interessante para a agricultura familiar. É uma cultura diferente, ela tem um valor agregado maior do que outras, então tu pode manejar em áreas menores. Ela é uma cultura com manejo muito específico, ela é uma trepadeira, o sistema de condução tem 6 metros de altura, então ela é diferente, é sempre bom o produtor procurar o técnico do EMATER para ter um aconselhamento melhor. É uma cultura nova aqui no Rio Grande do Sul, então a gente está também em uma fase de capacitação dos técnicos para que eles possam ter essas informações para repassar para os agricultores, mas sim, a EMATER é parceira da Secretaria do Estado da Agricultura no desenvolvimento da cultura. Ela exige um investimento inicial um pouco alto, então por isso que às vezes o agricultor tem que pensar um pouco o valor que ele vai investir e o retorno que ele vai ter. O seminário é para a promoção da cultura e promoção do trabalho que vem sendo realizado pela Secretaria e pela EMATER.